Goiás é o terceiro maior estado produtor de milho do Brasil. De acordo com o último boletim da Radiografia do Agro da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na safra 2020-2021, produzimos 8 milhões e 431 mil toneladas do grão. O município de Rio Verde é o maior produtor de Goiás. A Nápoles ocupa a 16ª posição no ranking, com 154 mil e 499 toneladas. E para incentivar e até comemorar a colheita, é que o município promove a Festa do Milho, no distrito de Joanápolis, que tem pouco mais de 2 mil habitantes. Um reconhecimento de uma atividade produtiva, que é o milho, pelas referências que tem, é claro que trabalha outras coisas também, outros grãos, mas sobretudo um reconhecimento e uma grande confraternização. A colheita no estado está em andamento e a expectativa para esse ano é de crescimento de 20% na produção. E já que a previsão é positiva, quando chega no meio do ano, a animação toma conta dos moradores daqui. E uma das atividades da programação é o curso de processamento artesanal de milho, do Senar Goiás e Sindicato Rural de Anápolis. Nós podemos produzir várias receitas típicas da nossa culinária, utilizando o milho, desde o milho in natura, fresco, até o milho seco. O milho de pipoca, o milho de canjica, enfim, fizemos várias receitas. E aqui essa turma aprendeu a preparar risole, chica doida, canjica amarela com amendoim, canjica branca com coco, bolo de fubá, bolo de flocos de milho, sequilhos de coco, broa temperada, curau e pão de fubá, Romeu e Julieta. E pensa na animação dessa turma em aprender com a estrutura. E quando essa turma se reúne para aprender novas receitas à base de milho, a roda se forma e a gente descobre tanta coisa, tanta história. Gente, quando essa mulherada se junta, vira festa. Imagina só, receitas com milho e bate-papo e vira conversa. A anfitriã é a dona auxiliadora. Ela abriu as portas da casa para receber esse curso e participar, né, dona auxiliadora? Mais uma vez, mais um curso do Senar aí, recebendo a turma aqui, é bom demais, né? Demais. Fico muito feliz de receber essa turma. A dona auxiliadora tem até um segredo para contar para a gente. Me conta, dona auxiliadora, como é que é essa história aí? Que segredo que é esse? É porque eu tenho uma neta modelo internacional. E quem é essa neta? Bárbara de Godói Sá. É essa aqui que está do lado, Bárbara, está participando aqui do curso de processamento aqui do milho, com receitas à base do milho. Desde meus 15 anos eu moro fora, na Ásia, foram 10 anos trabalhando de modelo. Foi em 6 países que eu já morei trabalhando de modelo e agora estou no Brasil também trabalhando com isso. Agora me fala uma coisa, desfilar, trabalhar com modelo fotográfico, uma coisa, agora na cozinha, faz sucesso também? Faço também, tá? Já até vendi, trabalhei com confeitaria, com coxinha, tudo lá fora também, nas Filipinas. Foi. Sério? Sério? Ah, vó, é um exemplo mesmo de cozinheira, de mãe, de acolhedora, que ensina. Ela é demais, cozinha, aquela cozinha de vó mesmo, que não falta, né vó? Não. Qual desses aqui é o preferido da senhora? Risole, chica doida, pamonha frita, tem pipoca, tem também um bolo de fubá ali com Romeu e Julieta. Meu Deus, pão, né? Um pão de fubá, Romeu e Julieta, só coisa gostosa. Qual que a senhora aprova assim, fala assim, pode experimentar? O pão. O pão com Romeu e Julieta. É, que é novidade pra mim. É novidade? É. O que a senhora achou da receita? Ótima. Juntar essa goiabada no pão, será que vai dar um sabor todo especial? Com queijo, né? Combina? Combina demais. A Ana Paula, ela participou do curso e aprendeu a fazer de tudo um pouquinho aqui, mas me conta o segredo da chica doida. Nossa, a chica doida eu nunca tinha feito e é o milho ralado, você vai cozinhando, temperado com cebola e alho, vai colocando o leite ou a água pra chegar no ponto e depois você coloca linguiça, bacon, um queijinho, leva pra gratinar, uns temperinhos. É maravilhosa, tá muito gostosa. Se eu fosse você, eu experimentava um pouquinho. Hum, vou ver se tá boa mesmo, gente. Desceu só e eu vou experimentar, vamos ver. Hum, uma delícia. Gente, olha isso aqui, ó. Hum. Você já deu conta de escolher o que você tá achando melhor aí? Tá difícil, tá tudo gostoso. Tá tudo muito bom. Tá muito gostoso. Eu não tinha conhecimento, nunca comi. Pão de milho com o meu e Julieta. Realmente combina, fica bem gostoso. E o que é esse negocinho aqui por cima? Um pouquinho de subá pra dar essa aparência. Hum, coloca antes de assar mesmo ou depois? Antes de assar. Gente do céu, com tanta coisa gostosa, vou terminar a reportagem por aqui, porque eu vou continuar experimentando, viu? Tchau. Tchau.